Agora é o seguinte, olha essa situação, plateia maravilhosa, animada e pra você de casa também. Tá animado mesmo esse negócio hoje? Imagina você fazendo uma caminhadinha de boa, sair e fui lá passear. Aí você para pra tirar uma cefa, coisa normal, todo mundo faz isso. E de repente cai uma rocha em cima de você, Zeca. Pois é, isso aconteceu com o jornalista Marcial Bezerra e nós vamos conversar com ele ao vivo pelo Skype. Olha a imagem, impressionante, né? Boa noite, Marcial, que bom que você tá aqui pra entrar ao vivo e conversar com a gente no Melhor da Noite. Será que ele tá conectado? Boa noite pra todo mundo, né, que tá aqui na Rampo. Eu, particularmente, vivo e estou aqui, vivo, né, pra contar a história. A parte dele já aconteceu no dia 5 de agosto, comecei todo mês, né, com volta ali 7h20 da manhã, a causa de peso, faço café, vou caminhar. E nesse dia a gente tinha que sair de grupo do estado, mas nesse dia eu saí com a minha amiga, né, e a gente mudou a rota, fomos pra uma parte que tinha muitas rochas, e aproveitei que o céu tava bonito, tinha muitos pássaros, né, e foi nesse momento aí em que eu subi em cima da pedra, fiz a foto, voltei pro celular pra montar o temporalizador, né, e acabei passando ao lado da pedra e a pedra veio aí em cima de mim. Estava com uma amiga, gritei, ela veio até o meu apoio, né, e lá ela acionou o SAMU, chegou rápido, acionou também os equipamentos da prefeitura, deu todo suporte, fui pro hospital, bati rauxim, fiz ultrassom, não tive nenhuma lesão, ou seja, aquela você que disse, tô milagre, né, estou aqui. Nossa mãe, uma pedra de três toneladas, Zeca. Eu vi, agora, eu tenho uma curiosidade, esse acidente aconteceu no começo do mês de agosto, e você só abriu pra todo mundo, colocou nas suas redes, agora no finalzinho, foi pela recuperação? E claro, você tá totalmente recuperado? Zeca, isso mesmo, olha, eu optei por colocar agora pra encerrar o mês de agosto, porque a galera disse que agosto é o mês de agosto, né, e eu acabei aproveitando e colocando agora justamente porque no começo eu fiquei com aquele trauma, né, as pessoas ali ficavam preocupadas, né, e ao mesmo tempo eu passei uma semana me recuperando e ao longo das outras semanas fui me adaptando e voltando à montina. Aí eu optei por colocar agora pra agradecer o mês de agosto que foi... É bom, agora a gente acho que perdeu de vez o sinal. Nos agradecimentos, então certamente ele tá agradecendo todo mundo que ajudou ele, que torceu por ele, e isso é que é bacana. Agora, de fato... Eu tô aqui de volta. Né? Próximo selfie você vai tomar mais cuidado, né, Marcel? É, Zeca, eu aproveito e digo assim sempre, né, agora eu tenho mais cuidado, eu sou muito... tenho esse hábito de fazer essas caminhadas, faço bastante, e olha só, na terceira semana eu fiz uma corrida com cinco quilômetros e fiz o percurso, olha, boa demais. Tá bom mesmo, tá ótimo. Que bom, continue, continue fazendo as suas aventuras, mas cuidado na hora da selfie. Aliás, vale lembrar, né, porque tem muita gente que vai pra cachoeira, tem muita gente que faz esses passeios de aventura, e sempre tem que tomar cuidado, olha os locais da selfie, porque às vezes é perigoso demais, você se coloca num risco desnecessário, né? No YouTube mesmo a gente vê cenas muito desastrosas de pessoas que tentaram selfie, em barco, em balão, em precipício e coisa assim, e a história não acaba bem. Marcel, você é um cara de sorte, e o cara talentoso também, boa sorte pra você, ainda bem que te ouvimos com saúde.